Pelo Sinal Pelo Sinal, module essa frequência Saia a data dos gafanhotos E observe como você se sente novo Senadores de frequência Conectando, relatando a situação atual do velho pensamento Em processo de franca negadência Babilônia é reino das aparências Mais, 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 mais além Pais, mais, mais, mais além Camadas densas de energia negativa Domina o campo magnético do globo Terrestre De leste a oeste De norte a sul Energias invisíveis se movimentam Mas os resultados podem ser vistos A olho nu Checkmate Período de desgaste Ano após ano A situação é grave Como um sistema de som Jamaicano Eu sei Além do dub De delay Eu tenho sede O microfone Meu expressão As sensações São minha parede Para onde está? Procure ali talvez debaixo da mesa Seus pensamentos bem guardados na nave da vila Essa noite a vida continua Mas quem sabe Dinamizar capacitar a liberdade ausente E nessa noite E nessa noite Faça com quem sei Espando um novo sentimento na sempre Entra É Seu A O Seu Ele E A O Seu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri